Casimiro de Abreu É a poesia, é a jovem guarda, é a luz de um novo dia É o despertar de um gigante lírio que o mundo conhece Que se chama Brasil Casimiro de Abreu é poesia É o hino literato de um sabendo É o dourado sol que irradia O despertar de um novo amanhecer Casimiro de Abreu é poesia É a jovem guarda, é a luz de um novo dia É o despertar de um gigante lírio que o mundo conhece Que se chama Brasil Vejam bem os seus palmeirais Os sabiás, seus bananás Os seus campos, montes, cascatas Suas matas, praias, medicinas Casimiro de Abreu é poesia É a sinfonia Das aves a cantar Casimiro, cidade e retiro Sejam bem-vindos a este lugar Casimiro, cidade e retiro Sejam bem-vindos a este lugar Casimiro de Abreu é poesia Casimiro de Abreu é poesia Casimiro de Abreu é poesia